Salve, salve galera, Dom Leon, mais uma vez canal Rush My Magic, e dessa vez galera, vocês podem ver aí, eu estou com um cenário um pouquinho diferente, mas então galera, trazendo aí para vocês o vídeo 3 sobre o Jacob, hoje falaremos sobre as suas respectivas habilidades e também sobre os seus talentos, então vamos, sem mais delongas aí, já falar um pouquinho sobre as habilidades do Jacob, como foi falado aí, quando você invoca, ele já vem com a corrida etérea, a corrida etérea é a habilidade ao qual ele puxa dois clones e bate em um alvo e os dois clones batem em outros dois alvos, essa habilidade ainda dá regeneração de HP para ele, conforme o dano for causado, vamos fazer a leitura aqui, invoca dois clones fantasmas, que dão quatro golpes de dano mágico ao inimigo, imobilizando e jogando-os para o ar no golpe final e aqui ele não fala sobre a, aqui ó, e causa efeito de roubo de vida, ele fala assim a segunda habilidade, para quem viu aí o segundo vídeo, sabe que ele ganha quando ele pega o nível verde, quando ele vai do cinza para o verde, e ele ganha a segunda habilidade que é agarra ágil, causa danos ao inimigo ao redor, né, esse golpe aí ó pega numa área o terceiro golpe que é escama-dragão, é quando ele sai do verde mais um para o azul, ou seja, no azul ele ganha essa terceira habilidade só que o rugido aumentando sua resistência mágica, ele vai ficar com um ponto azul na cabeça ele fica com um ponto azul e isso significa que ele está aumentando a sua resistência mágica o sangue dragão que é quando ele evolui para o roxo, ou seja, quando ele sai do azul mais dois para o roxo ele ganha o sangue dragão e sempre que ele lançar uma habilidade, ele vai ter um pouco de roubo de vida isso melhora consideravelmente essa habilidade da garra ágil porque quando ele utiliza, vocês puderam ver, que ele pega numa área e se tiver muito adversário próximo ele dá um regen absurdo com esse golpe vocês podem ver aqui que a porcentagem de roubo de dano de vida roubo de vida, né é quase 65% do dano causado então quanto maior o dano maior o roubo de vida dele a habilidade do despertar dele é a sobrevivência quando o HP dele cai para baixo de 30% surge um instinto de sobrevivência que aumenta drasticamente a velocidade de ataque e o roubo de vida físico e mágico dura por 3 ataques ou por alguma habilidade lançada isso é espetacular ele praticamente está lá quase morto e de repente ele enche o HP inteiro normalmente quando ele baixa essa quantia de HP ou ele dá aquela porradona em área e enche o HP todo ou ele solta o ultimate e enche o HP todo então é uma habilidade espetacular e agora a gente vai para os talentos do Diego bem ele tem o bloqueio mágico que é a habilidade capitão dele né vou fazer até aqui a leitura com vocês reduz o poder reduz o poder de habilidade do inimigo dura a batalha inteira redução do poder de habilidade em 487 pontos e agora vamos aí para os talentos a gente tem essas peças aqui né e os combos de talentos são esses o primeiro aumenta a chance de acerto crítico isso é bom porque quando ele está roubando vida se ele acerta crítica é porque ele acertou um dano maior ou seja ele está roubando mais isso é muito bom é o mais simples você precisa de nível 2 em 5 personagens pelo menos dessa lista que eu botei nos 6 a segunda aumenta 560 na saúde dele para ele não faz tanta diferença porque ele tem HP para cacete mas ele já estava nessa lista eu falei ah quer saber vou colocar e aí upei nível 2 coisa e tal na real nessa lista não faz muito sentido tirando para para Jolie e para o Delphys aqui eu não tenho avaliação em cima da Aurora mas tirando para Jolie e para o Delphys o restante tem HP demais a terceira dele também dá HP ou seja e também dá 560 ou seja não faz muita diferença essa eu nem upei ainda mas essa quarta aqui dele é maravilhosa mas é pesado você precisa fazer em 2 dos 3 pelo menos e tem que botar em nível 4 mas aumenta 84 no poder de ataque isso é muito bom no dano de ataque a quinta dele aqui eu também estou tentando começar a investir precisa ser em 3 desses 5 e provavelmente os meus escolhidos vão ser a Pérola Azul e o próprio Jacob e eu vou colocar nível 5 e sobe 108 no dano de ataque o nível de acerto ou seja para ele ter menos falha temos essa habilidade aqui precisa de nível 6 para 3 personagens os meus Azul o Jacob e a Pérola e a última precisa de nível 7 ou seja o nível máximo 4 desses 5 personagens e aumenta 200 de dano de ataque ou seja o bicho fica muito muito forte muito pesadão mostrar uma coisa que eu não tinha mostrado com a mira que é a oração dragão e o efeito que cada uma das orações dragão traz para ele olha a penetração mágica que é quando ele está em nível 5 quando o sacerdote vai para o nível 5 libera essa barra você precisa de 5 mil para liberar e aí aumenta a penetração mágica precisa de 5 mil a mais de saúde ou seja 5 mil a mais de HP para o Jacob e aumenta a penetração mágica dele em 10% então galera observem aí as habilidades do Jacob para vocês poderem tirar suas próprias conclusões mas vamos lá começando a luta aí o Jacob começa beleza e aí ele já aumentou a primeira habilidade dele já foi aumentar a resistência mágica dele olha aí porrada o quanto vocês podem ver aí a habilidade da besta fera que a gente falou no primeiro dia fica ativando toda hora cada 3 porradas que ele toma e olha aí está perdendo HP agora foi lá e se curou tudo perdeu 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 HP foi lá e se curou tudo com um tapa só olha aí 9k numa porrada e olha agora ele usando a ultimate olha quanto que bate tudo bem o time é fraco mas encheu o HP dele com muita facilidade olha isso a habilidade que ele bate em área e enche graças a habilidade 4 a habilidade 2 dele graças a habilidade 4 dando um regen absurdo olha isso e olha aí ele dando ultimate olha isso mano o HP não desce a gente não pode nem avaliar a habilidade do despertar dele porque o HP dele não está descendo mas vocês podem ver a porrada é muito forte muito forte quanto maior o dano mais o roubo de vida então olha isso é força demais é muita força que esse bicho tem eu acho que essa luta vai acabar por tempo vai ser perdida e vai acabar por tempo se bem que a Lufa quase morreu ali e a Orai também ficou no cotopo de HP mas agora vai acabar vai acabar por tempo mesmo ele não vai conseguir encher o ultimate para conseguir usar é ele não vai conseguir usar o ultimate se ele conseguisse usar o ultimate ele ganhava a luta mas ele vai perder mas pô olha isso ele terminou a luta com isso aqui perdido de HP e vamos olhar os status para vocês verem quanto que ele curou olha olha quanto que ele bateu e olha agora o quanto ele curou a Orai curou muito mais claro mas a Orai tem essa função função de curar dando recebido olha isso ele recebeu 618 com reduzido de 367 e ele ficou com o HP cheio cheio então é isso galera agora vocês podem acompanhar aí a sua esquerda vai estar o último vídeo sobre o Jacob a sua direita é que não está mostrando a minha mão a sua direita vai estar o círculo aí para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda então é isso galera espero que vocês tenham gostado deixe aquele like compartilhe se for possível valeu aí espero vocês no vídeo 4 aí de habilidades abraços e eu fui tchau 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 Obrigado.